Eu não sou daqui Eu não tenho amor Eu sou da Bahia De São Salvador Lá vem, lá vem Com o meu bem parceiro Todo de branco Com seu bonezinho O marinheiro, o marinheiro O que te simula pra Eu fui no tombo do navio Eu fui no balanço do mar O marinheiro, o marinheiro O que te simula a nadar Eu fui no tombo do navio Eu fui no balanço do mar Quem me ensinou a nadar Quem me ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Quem me ensinou a nadar Quem me ensinou a nadar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Foi, foi marinheiro Foi os peixinhos do mar Pedala, 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 pedalinho Pedala, 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 peda, 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 peda Mas tá bonito, tá cheio de caminhos Pedala, 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 pedalinho Pedala, 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 pedalinho